Chegando o sucesso, hein? É, 21 no comando, tá ligado? Mais uma de Pony Produções Vem comigo Sente a sintonia, vai, vai Se liga aí, ó, vem comigo Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço e vem passar mais um relato É que agora eu tô na moda porque eu tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas já sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundão girou e a vida deu reviradinha É que o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha Tô passando nessa rua, não fica fumando Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Vai, 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 vai Lançando, hein? As ruas de poliproduções Chegou abrisado, sente a sintonia Vitinho no comando, tá ligado Vem comigo Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Sou em Miss Lourenço e vem passar mais um relato É que agora eu tô na moda porque eu tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas já sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundão girou e a vida deu reviradinha É que o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Eu tô passando pra cima, eita Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Você é só amiguinha, quer subir na minha motinha Vai, 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 vai Para Baby Lourenço, aqui Sucesso, vai, vai As ruas de poliproduções Chegou na brezada, sente a sintonia Uh!